Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos e minhas amigas. Meus amigos, mais um conteúdo aí para o canal. Iniciando aqui, ó. Na mansão Sossego do Luciano Rocha. Vida simples no campo. É isso aí, meus amigos. Ali você encontra ali a mansão. Aquele dia já está lá na cozinha, já preparando a papa. E o Luciano Rocha se encontra aqui, ó. Aqui a vazinha aqui, ó, está toda no mato. Nessa época de inverno, né? Já vou pegar o verão para mim começar a trabalhar nela. E hoje, meus amigos, a minha trabalhada hoje vai ser aqui, ó. No vídeo anterior, né? Vocês viram, né? Minha trabalhada de crede lá em cima na encosta, né? Nas valas da água lá em cima. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, né? Como se encontra aqui a água. E vou, né, ajeitar aqui a instalação. Para colocar a água lá do outro lado, lá onde está aqueles... Onde está as nossas hortaliças. Lá do outro lado, o cheiro verde. Vou puxar agora lá para o outro lado. Aqui, registrando aqui para vocês. Mostrando aqui, ó. Mostrei para vocês, né? No início, lá, a encanação da água, lá, ó. Ela vem, ó. Olha aqui a nossa riqueza. A água vem pela encanação, lá em cima. Agora eu vou instalar, vou instalar a mangueira lá para o outro lado, né? Vou conectar ela ali, ó. Para a água ir lá. Por outro lado, lá para nossas plantações. Aqui já tem uma mangueira aqui, já. Faz tempo que não ia usar ela. Aqui já vou fazer a instalação. Aqui está as nossas bênçãos divinas, graças a Deus, ó. Nossa banana aqui na nossa região, a gente conhece por banana comprida, né? Muita gente conhece por banana da terra. Tá novinho ainda. Demora um bocado ali para... Para vingar. E é isso aí, meus amigos. Vou dar uma paradinha aqui para mim... Pegar aqui agora na instalação. Depois eu mostro mais para vocês. E aí? A galinha está ali croc, 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 caramba, pô, já. Lá no galinheiro. Ali onde acreditar, meus amigos, ali é a toveira, né? Para quem está chegando agora no canal. Aquela água dali, ela vem... Aquela água dali, ela já vem dali, ó. Aquela água dali, da onde acreditar, ela vem dali da bica ali, ó. Aquela bica ali, ó. Tem uma mangueirazinha lá e a água vem ali para a torneira ali. E essa outra aqui, é que vai ali para as nossas plantações. E aí, saindo, meu amigo. Eu acho melhor. Ficando mangueira por aqui abaixo para... Passar água nessas plantas. E aí, galinha? Esse pedaço de pau grande. Oi. Está pesado, homem. O que é que tu quer que eu faça? Pega ali, ali é pesado. Ai, 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 ai. Ó, menino. Não é muito pesado, não, Luciana. Olha. Olha o prego na orelha para não enganchar. Não vou dar o ajudo, homem. Vai, trouxe. Vai inventar uma ponte. Provisar uma ponte ali. Para atravessar com a... Para passar a mangueira. Para passar a mangueira, né? Ficar mais fácil. Senão a gente tem que passar nadando. E eu sem sandália. Sem bota aqui, ó. Olha. Que mato. Só de sandália, ó. O negócio está pesado, tá? Vai quebrar, não? Se tu bater lá. Quando ele cair lá, não quebra, não? Ô, Luciana. Isso foi o esteio da casa, não foi? Vixe. Põe aí. O tamanho desse pau? Ó. Até aqui na terra. Quase da tua altura, não foi? A terra da terra. Quebrou. Quebrou, não? Chegou a hora da instalação da água, agora. Está tudo seco. Está roçado aqui, já dá um preparo para nós passar a planta agora, né? No início do reirão, né? Nosso pezinho de goiaba está assim, ó. Está uma belezura. Está forte, meu bem, a água. Está forte, né? Lanchinha é a calça. Se não for, tu vai ficar no caminho. Olha por aí. E ele já plantou banana por quê? Quando já tem outro pé ali. Quando ele vê uma vaguinha, ele sai botando banana. Está com pressão, água? Está com pressão, água? Agora chegou lá. Agora chegou lá. Mandei do brejo. é ela cantando na mangueira está estourada não por ali? e esse barulho? aqui ó o ano está assim roçanas, bananeiros, mato olha olha eita e a água já está encantando na mangueira lá para a outra lado ali ó o nosso cheiro verde eita agora voltou? ai espinho olha o que é isso galera que bagunça é essa como é que vai pegar aquela água ali do rio? eita o barulho aqui que o fã está imprecendo ela e a água aqui eu imprecendo o fã a nova ponte que o Luciano inventou ah o pão ficou em cima dela não foi? sim eita olha vou passar também? vou passar também? eu vou passar né? parece que esse pau está quebrando o Luciano não está não né? já vou eu tem que ter um pauzinho para segurar vixe olha a queda ai 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 ui ui ah você não pode rodar quase que eu caio ui 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 tem outra mangueira lá ainda e 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 ui ui a água já chegou lá né? ui os nossos coentros ui ui forte da paela ui 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 u u u u u u u a água aqui é assim meu irmão eu tenho que gravidade aqui não preciso de motor de bomba nada não aqui é assim ó e é a pressão que chegou a água a puxa ó ui u o vento está trazendo para aqui a água eita homem agora que eu lembrei do o e Ninguém pode entrar no mato sem calça não, né? Entrou no mato aqui, ó. Bota aí, usa as pessoas pra aguar nosso cheiro verde. Enquanto isso, o Luciano tá aqui, ó, na instalação dos as pessoas, né Luciano? Agora eu aprendi o nome, eu dizia aspirador, agora é as pessoas, aprendi agora. Ó meu bem, vai ser mais longe não? O outro vai ser lá no final do canteiro. Ah, deve estar aqui, ó. Tipo a pragua esse daqui, né, subindo. E o dali, né, do pé do coco, né? Olha a água. A água já quer subir, nossa pessoa. Colocou ali. Ó, eu pensei que a água ia subir, mas não vai subir não, porque tá aberto aí ainda. Aqui a pouco a água começa a aguar nossas plantaçãozinhas aqui, ó. Nossas belezuras. Olha a hora da água botar pra gerar agora, né, nessas pessoas, hein. Nega, nega. É, vamos lá. Vamos lá, vamos botar nossas plantinhas pra ser regada. Eu vou ficar até longe, né, porque senão tomo banho. Ó. Olha a pressão aí, ó. Hora do banho, minha gente. Hora da água, nossas belezuras. Ó, aquele de lá ficou bem... Ficou de baixo, viu? O parafuso ele tá jogando água mais longe. Uhum. Agora esse aqui ficou mais pra baixo um lado, outro lado tava acima. Tá vendo? Olha a cara da felicidade do Luciano Rocha. Trabalhado ali, valeu a pena, hein. É isso aí. Uma trabalhada lá com vocês viram, meus amigos. Lá em cima na... Na serra. As valazinhas, ó. Tá isso aqui, ó. Tanto aqui, o verão todinho, com essas vagas por aqui, nessas encostas aí, a água vem toda lá de cima pra aguar. Aqui não é lindo, acho que não sentava com bomba, com muçul pra regar nada não. Aqui é uma regaçinha, aqui é de 0800. Olha o arco-íris. Formou um arco-íris. Exato. Que bonito. Ó. Vou pegar a bandeira pra eu colocar isso lá em cima. Mais pra cima. Vou regular mais... Tá chegando aqui a água. Ó. Ó. E o arco-íris tá aumentando, ó. Ó. Que bonitinho. Dá uma regadinha lá, Luciano, nele. Eita. Pressão da hora. Ó, Luciano. Eu acredito que seria melhor o de baixo, tu botar mais pra cima, não o de baixo. É. Eu coloquei ali porque a... Mangueira pra que fica. Eu pego um pedaço de mangueira lá na... Na mansão ali pra... Pra subir mais, né? Um no meio e ele agua... Todinho, né? Ele todo. É. Aí bota o outro mais pra cima. Aí bota o outro mais pra cima. Eu coloco esse do outro lado e coloco esse do lado e tá no final desse aí na bandeira aí, porque ela agua aquele e esse aí tá aqui tudo. Tá. Tem esse aqui também. Vou buscar de mascar. Vou dormir aí porque ele agua a cana aí também. Tá na cana. Ó, a original ali tá na cena. Tá. Tá na cana na original. Prantação de cana do Luciano. Tá. Todo canto ele planta cana. A parcela dele aqui um dia tá coberta de cana. Só cana caiana. Cana caiana pintu da preta da original. Caiana pintu, como é? Pitu caiana, né? Caiana pintu. Eu achei lindo o arco-íris, ó. Que formou. Que lindo. O Luciano resolveu mudar aqui as pessoas. Ele tirou, não foi dali. Ele botou aqui agora, ó. Isso aí. Ó. Ele ficou aguando lá e aqui não ia aguar. Tem esse aqui, ó. Os canteirinhos ali que ele plantou abaixo do pé do coco. Né? E tem esses dois aqui, né? Aquele de lá resolve. Os dois lá. E esse aqui vai resolver aqui, né Luciano? É. Esse aí. Vai resolver esse. E as caninhas aí, né? As canas, né? Aqui, ó. Essa caninha que ele plantou tá nascendo. Vamos ver que o bicho vai dar? É. Eu vou correr daqui. Vai correr? Vou. Que agora eu subi com pressão. É. É uma traquinação danada, né? Ó. Ó. O nosso matagal aqui, ó. Tá bravo também, ó. É. Tô esperando a roçadeira de Luciano. Eita. Roçadeira manual. Cena manual. Tem que ser embaixo, não? O ventinho tá assim, ó. Ó. Só maravilha. Que esgostosura. Batendo no rosto. A perna que eu não posso ser. Ele tá amarrando ali, pra a mangueira não sair de lugar, pra não amassar o nosso esquentro. Ele botou pelo meio do cheiro verde. Olha. Tão tudo se balançando ali. Tão tudo se peneirando. Hora de soltar a água. É hora de voltar a funcionar novamente. Vou me esconder por aqui, né? Mas não. Tomar um banho de água. E o pior que ele molha tudo isso por aqui. Porque o vento traz água. É melhor eu descer. Vou ficar por aqui bem longe, Luciano. Volta. Volta pra rodar. Dois pra vão ver a cepoada da água, né? Como vem agora. Tão froming a cemoada da água. Novamente. Vamos lá. É porque o vento está forte. É porque o vento está forte e a água está levando para cima. É, o dali deu certo, né? E a água está chegando aqui. A água está chegando aqui, as nossas plantações. Olha, que bonitinho, parece fumaça. É isso aí. E aí, tudo ok? GG, joinha? GG, joinha, joinha e deixa o like, meus amigos. Deixa o like aí. Vocês que estão chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, meus amigos. E não se esqueça do like, não. E assista o vídeo aí até o final, que é muito importante para o canal. E agora, Luciano, depois dessa trabalhadinha boa, agora o Luciano vai fazer uma colheita ali agora de milho, né, Crédio? É isso aí. Vou quebrar ali uns milhos ali, meus amigos, uns milhos secos ali para as galinhas. Vamos ver, né? Vou levar uns espigas aí. Vou levar para a Lucinha Rocha, fazer aquele cuscuzinho, né, para a gente, de milho seco, ralar ele no ralo, recu, 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 recu. E depois ainda aí. Recu, recu. É isso aí, meus amigos. Luciano, agora rale para a colheita do milho. Arrancar os milhozinhos verdes e os secos, né? Para levar também para as nossas galinhas. Para os cocó. Aqui, ó. Tem uns milho verdes ainda ali, ó. Vamos também pegar para não secar. E o Luciano vai lá. Fazer a colheita dele. Enquanto isso, tem uns panos aqui no riacho. Eu vou lavar. Teve uma escrita aqui que disse, Luciano, faça um lavador de roupa para a Cleide do lado da mansão. Foi? Eu ia fazer, né? Mas você disse que eu prefiro o rio. Mas porque o rio, gente, é mais rápido. E está chegando o tempo do verão já, né, Luciano? O tempo está esquentando. Né? Aí, eu acho mais rápido no rio. E é pouca roupa agora também que eu lavo aqui, né, Luciano? Eu trazia de gamileira, gente, para lavar aqui no riacho, mas agora eu não trago, não. Né? Aí, eu lavo só porque a gente suja aqui, no sítio. Aí, agora é mais rápido. Aí, enquanto isso, eu vou dar uma lavadinha nelas, né? Luciano vai para ali, ó. A colheita ali de milho, ali, ó. Tem uns milhos secos ali, lá na frente, ó. Tem também, ó, lá em cima. Não sei se dá para vocês verem. Não vai dar bem para ver, não, porque está encandeado no sol. Lá nos abacaxi dele. E é isso aí, meus amigos. Vou lá, daqui a pouco, eu mostro para vocês a minha colheita, né, Galega? A nossa colheita, não é isso? É isso aí. De milho seco e milho, quebrar uns milhos maduros para a Luciana fazer uma canjicazinha para degustar, para a barriga ficar mais forte. É isso aí. Daqui a pouco a Luciana mostra o milho. É isso aí, meus amigos. Estou aqui de volta agora para mostrar para vocês, né? Graças ao meu bom Deus, o serviço todo concluído. Como vocês viram ali, a nossa instalação de água ali. Estou aqui na mansão, ainda dá para vocês verem. Ainda daqui, ó, tem umas pessoas lá, do outro lado. Daqui ainda dá para ver ainda ali. Lagoando ali as plantações, ó. Lagoando a nossa sartalícia. Graças a Deus, o serviço concluído. E aqui, ó, está a nossa colheita, né? Como eu falei para vocês, que é fazer uma colheita, né? A Crede ficou ali no rio, né? Eu fui fazer a colheita ali de milho. Como eu falei para vocês, que é quebrar uns milhos secos. Para a Lucinha Rocha, né? Fazer um pão de milho, de milho seco. É muito bom. Relado no ralo. Aqui, ó, tá os milhos secos. Um saco de milho seco, ainda ficou bastante milho lá ainda, na lavoura ainda. para você ir embora. Aqui, abri também um milho maduro para ela fazer uma canjicazinha, né? Ela se encontra lá na casa de lourinho, Ela é em grameleira, né? Eu disse ela que eu ia levar um milhozinho para ela fazer uma canjicazinha. Está aqui, ó, nossa colheita aqui de milho. Eu vou levando aqui também um cozinhar de macaxeira para lourinho. Essa é a macaxeira rosinha. E é isso aí, meus amigos. Eu vou finalizando por aqui. Agradecendo primeiramente a Papai do Céu e a cada um de vocês aí que me acompanha desde o início. Vocês que estão chegando agora, né? Seja muito bem-vindo. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, né? Graças ao meu bom Deus, cada dia mais, né? Meu canal, né? Meus seguidores, meus inscritos estão aumentando. isso é muito bom, né? E é isso aí, meus amigos. Eu vou finalizando por aqui desejando, né? Uma boa noite para todos vocês. Um bom descanso. Que Papai do Céu continue sempre nos abençoando cada dia mais. E até amanhã. Um beijão no coração de cada um de vocês.